Todo fã de MMA tem a curiosidade em ver um grappler russo de alto nível carregando também uma trocação com força, velocidade e precisão. Será que esta configuração de lutador de MMA seria o lutador perfeito? Vamos conhecer agora neste vídeo Usman Nurmagomedov. Olá, eu sou o Caio e você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Muito bem-vindos para mais um vídeo. Sim, eu diria que neste ano estamos vendo aí uma lenda nascer muito novo, jovem, com cartel Invicto, tem sobrenome Nurmagomedov, só que carrega uma trocação de excelência. A gente vai ver essa configuração aí, como que se comporta esse lutador dentro das regras do MMA. Então se você gosta do conteúdo, deixa o like, inscreva-se, me segue no Insta Caio e CFX para acompanhar os treinamentos e vamos fazer parte da família de 700 mil inscritos até o final do ano. Sei lá, às vezes a mãozinha vai para lá e para cá, mas enfim, você entendeu o recado. Podia ser diferente da família de Khabib Nurmagomedov, não digo nasce, mas já está virando uma referência, Usman Nurmagomedov. Falando um pouquinho sobre a história dele dentro do mundo das lutas, ele que é nascido no dia 17 de abril de 1998, compete na divisão Peso Leve do Bellator, onde é o atual campeão mundial. E ele já competiu no UA Warriors Eagle Fighting Championship, irmão mais novo do lutador do UFC, Umar Nurmagomedov e primo do ex-campeão Peso Leve, Khabib Nurmagomedov. No dia 22 de novembro, está no número 8 do ranking Peso por Peso do Bellator. Ainda criança, morando em sua aldeia natal com seu irmão Umar Nurmagomedov, começou a frequentar a prática da luta livre aos 8 anos de idade. Assim que seu irmão começou a praticar o boxe tailandês, Usman fez o mesmo. E depois de se mudar para Makshakhala, Usman começou a treinar com seu tio, Abdulhamab Nurmagomedov, no camp da MMA dos Eagles. Lá, ele ganhou a habilidade de sambô e treinou ao lado dos companheiros de equipe, como o seu primo, Khabib Nurmagomedov e Islan Makashev. Então, esses pequenos detalhes, a gente pode ver qual é o background, da onde veio, quais os lutadores que o treinaram desde o momento que ele não tinha experiência no mundo das lutas. Então, dá para se dizer que ele foi treinado por Messi e Cristiano Ronaldo quase que ao mesmo tempo. Então, literalmente é isso. A gente sabe do Islan Makashev, sabe de toda a história do Khabib Nurmagomedov, dentre outros russos que também fazem parte do camp e que tem um nível semelhante aí de luta. Então, a porcentagem, a régua, ela é extremamente alta para Usman Nurmagomedov desde o momento em que ele entrou em um tatame, em um ringue ou em um octógono. E agora, falando um pouco sobre o seu cartel, ele que está hoje com os seus 24 anos, 16 vitórias, nenhuma derrota. Das 16 vitórias, ele tem 8 por nocaute, 5 finalizações e 3 vitórias por decisão, tendo vencido Patrick Freire Pitbull no último dia 18 de novembro agora de 2022, no Bellator 288 por decisão unânime, numa luta muito dura de 5 rounds. E a gente tem que dizer que essa trocação dele, a maneira com a qual ele se comporta dentro do octógono ou do octógono, seja lá aonde ele lute, na verdade, desde a época dos seus primeiros passos aí no sambô e em outras artes, o Usman Nurmagomedov, ele tem uma diferença entre o Islan e entre o Khabib. Eu poderia dizer que ele tem o mesmo nível de grappling e wrestling e ele está caminhando para ter a mesma pegada da parte vitoriosa da carreira do Khabib, porque ele é um cara que tem nada mais e nada menos do que 24 anos e já conta com 16 lutas e 16 vitórias. Só que, se a gente pegar o Islan Makashev, ele é um pouco mais polido dentro da arte do striking, ele fez muito bem, a gente sabe, contra o Charles Oliveira, que também tem evoluído muito na parte de striking, ele que veio da luta agarrada aí do jiu-jitsu, exímio na arte, não tenho o que dizer. Só que, se vocês se derem conta, a escalada do camp dos russos, da equipe dos russos, ela vem evoluindo principalmente em duas etapas. Na primeira, na trocação e na segunda, como que eles adaptam o boxe, o Muay Thai, enfim, para trabalharem a luta agarrada. Às vezes, como vocês podem ver em alguns momentos, o Usman joga uma trocação franca por vezes ele trabalha apenas o boxe, por vezes ele escolhe começar as sequências com chutes e por vezes ele mistura aí um pouco de Muay Thai com um pouco de kickboxing. Então, ele ter essa forma de trocação bastante eclética, que a gente não sabe o que vai vir, porque às vezes ele começa com a mão, às vezes ele começa com o joelho ou com o chute, torna ele um lutador, um striker imprevisível. Então, ele está, dentro disso, tendo outras evoluções em partes, como, por exemplo, se ele enfrenta um cara rápido, trocador, que joga golpes duros, por exemplo, esses adversários que vocês estão vendo aqui. Ele tem a movimentação lateral, frontal e ele se direciona para trás, evadindo aí dos golpes dos adversários com bastante eficiência. Então, ele é um cara que, na trocação, ele não é, digamos, comparando ele ao José Aldo, por exemplo, que é um cara mais estático, que tem uma base mais sólida na trocação, no estilo do Muay Thai. O Usman, ele vai para trás, ele vai, ele caminha lateralmente, ele faz ângulos de 45 graus e ele tem chutes plásticos, que vem aí de outras artes marciais, não só do Muay Thai, por exemplo, ou do Kickboxing. Então, ele tem uma evolução na parte de striking, colocando vários estilos de luta para trocar porrada com a galera. Então, fica um pouco difícil de entender que tipo de golpe vai vir. Ele trabalha bem na distância. Eu não gosto de falar isso do queixo duro, eu não sei se isso existe propriamente dito. Eu acredito que possa existir do perceber quando o golpe está vindo e se preparar para o golpe. Aí eu entendo, mas isso é um benefício do reflexo do lutador sabendo o que está por vir e ele vai lá e consegue se defender. Então, ele tem barra, entre aspas, o queixo duro porque ele consegue ver os golpes vindo e se prepara para tais defesas. É um cara que joga com golpes longa distância, os chutes que vocês estão vendo, jabs diretos de uma maneira boa. Ele consegue manter a distância dos seus adversários aí com certa propriedade, como vocês estão vendo aqui agora. E, ao mesmo tempo, se ele pega um cara na grade, ele tem duas maneiras de lidar com o lutador. Primeiro, jogando um volume alto de golpes, sejam cruzados ou retos ali de boxe. E se ele tem a brecha e o cara está se defendendo bem ou está proporcionando a ele perigo em cima, ele consegue pintar e mergulhar na cintura ou nas pernas e fazer o seu trabalho de luta agarrada. Então, por essas e outras que eu diria para a galera que Usman Nurmagomedov é um cara que, logo mais, ou ele vai ficar um tempo dentro do UFC, aliás, desculpa, dentro do Bellator, fazendo o seu nome, mas não acredito que seja de uma vontade total do Khabib que ele vá para o UFC, para ser sincero, porque se ele tem aí categorias 66, 70, eu não sei se ele vai querer concorrência dentro do UFC ou como que eles vão acabar fazendo aí esse tipo de trabalho para trazer o Usman para o UFC. Então, a gente tem que ver apenas a parte da concorrência. Eu sei que muita gente vai começar a falar agora que gostaria de ver... Eu falei concorrência da própria família, né? Não contra os outros. A galera vai questionar que tem que ver o cara contra outros lutadores, etc e tal, que tem que ver ele dentro do UFC contra os tops para ver se o cara é bom mesmo. Então, entendo perfeitamente. Só a gente teria que ver como que fica o topo da cadeia alimentar aí da equipe do Khabib em relação a isso, para não ter nenhuma desavença aí se os caras se encontrarem lá em cima. Por isso, talvez o Usman faça um bom trabalho aí nesta organização ou ele tente alguma coisa na meia-meia. Enfim, acho que o Islan se mantém na 70. Se tiver alguma zebra, alguma coisa aí, talvez o Usman possa entrar dentro desse jogo, mas acredito que não. E temos aqui um dos lutadores mais completos, sim, dentro do MMA, pelo menos em 2022, eu diria. Então, gostaria que você comentasse aí o que você acha sobre esse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Comenta, eu sou o foda, se você chegou até aqui para a gente saber que você assiste até o final do nosso conteúdo. Me segue no Insta, Caio CFX, para ver os treinos. Um abraço e até depois.